Ana Furtado está insatisfeita com sua situação na Globo? O ator Pedro Paulo Rangel fala sobre sua saída da emissora carioca. Nos bastidores de Sangue Bom, a atriz Sophie Charlotte é chamada de Amora. E ainda, Daniel Radcliffe, o Harry Potter, fala sobre a diferença entre o sexo gay e o sexo hétero. Sinal Vermelho, executivos e afiliadas da Record estão preocupados com o desempenho da novela Pecado Mortal. Um Aprendiz, a temporada do programa de Roberto Jussus tem a pior audiência da história. E ainda, saque do telespectador e a atriz Sofia Abraão, que negou que seja inimiga da atriz Marina Rui Barbosa. Tudo isso e muito mais, agora no Drops da TV. Nós começamos o nosso programa de hoje falando sobre a apresentadora Ana Furtado. Ela, que comandou por muitos anos o programa Video Show, está de saída da atração global para dar espaço ao apresentador Zeca Camargo, que a partir de novembro comanda um novo programa com plateia. Ana estaria incomodada, pois está saindo do programa, para não comandar nenhum tipo de atração. Diferentemente de André Marques, que era o seu colega de programa, que saiu da atração, mas que já tem um programa para comandar no ano de 2014. Ana estaria bastante, aí, infeliz com sua atual situação na TV Globo. Pós-destratar uma fã, a atriz Sophie Charlotte vem sendo chamada de Amora nos bastidores do Projac. Para quem não sabe, durante o Rock in Rio deste ano, Sophie se negou a tirar uma foto com uma fã cadeirante e aí a fã postou nas redes sociais sua indignação, dizendo que Sophie só decidiu tirar uma foto com ela após ver que ela era cadeirante e que mesmo assim pediu que ela se aproximasse. Sophie, desta maneira, com suas atitudes, vem sendo chamada de Amora nos bastidores de Sanguibon. Amora, para quem não sabe, é a vilã da trama. O ator Pedro Paulo Rangel resolveu falar sobre sua saída da Globo. Para quem não sabe, ele foi demitido após mais de 40 anos de emissora. Na verdade, ele disse que ele não foi demitido, mas que foi um acordo aí de ambas as partes. Pedro Paulo Rangel alegou que não quer mais ter um contrato com a emissora para não ter que trabalhar em relação aos projetos que a Globo manda e simplesmente para escolher as novelas e programas que ele quer atuar. Pedro Paulo Rangel disse que essa aí é um privilégio, é um privilégio que ele se deu após completar tantos anos de carreira. Desta maneira, ele afirmou, ninguém me demitiu da Globo. E o ator Daniel Radcliffe, que interpretou Harry Potter nos cinemas, está com um novo filme, o Kill Your Darlings, uma trama que aí fala sobre um relacionamento homossexual. Desta maneira, o ator falou sobre como foi gravar as cenas de sexo gay que parece que vão ser bem explícitas. Ele afirmou, a única diferença que tem é, obviamente, a cena de sexo real. Estava falando sobre isso com o diretor. O diretor foi me falando durante as filmagens. Ele me dizia o que eu sentiria em cada take. Basicamente, o sexo gay, especialmente pela primeira vez, é realmente doloroso demais. Essa foi uma afirmação aí do ex-bruxinho que causou muita repercussão nas redes sociais. O filme deve estrear em breve nos Estados Unidos. Ainda não tem previsão para chegar aqui no Brasil. E na Record, a preocupação é em relação à novela Pecado Mortal. A preocupação já chegou nas afiliadas da emissora. Tudo porque elas vêm perdendo muita audiência e começaram a intensificar as chamadas para conseguir atrair o público. A novela de Carlos Lombardi, que tem aí um orçamento de 500 mil reais por capítulo, um orçamento milionário, vem marcando baixa audiência e ficando atrás do SBT na maioria dos dias de exibição. A novela estreou com 11 pontos de média, porém, vem marcando 5 pontos somente, o que preocupa bastante os executivos e as afiliadas da emissora. No Brasil, a cantora Demi Lovato desembarcou e aí deixou os fotógrafos bastante irritados. Ela que chegou ao nosso país para fazer uma participação no programa Colletivation da Nova MTV e também do Caldeirão do Hulk de Luciano Hulk. Não queria aí tirar muitas fotos com os fotógrafos. Tudo porque, durante uma coletiva de imprensa, a cantora ficou somente 30 segundos dos 5 minutos que haviam sido combinados para ela tirar foto. Prontamente, logo após apenas os 30 segundos, os fotógrafos foram convidados a se retirarem, o que causou aí muitas reclamações. Eles ficaram revoltados com o Demi Lovato. E a atriz Sofia Braão negou que seja inimiga da atriz Marina Rui Barbosa. Sofia, que entrou na novela Amor à Vida para substituir Marina, que se negou a cortar suas madeixas, todo mundo já conhece essa história, disse que não é inimiga de Marina. Ela entrou como Natasha, uma prima de Marina, e disse que na verdade é um grande desafio aí fazer a prima da atriz, porque na verdade ela não está substituindo Marina Rui Barbosa, mas sim entrando na trama. Ela está muito feliz com sua atual fase e disse aí que ela e Marina, diferentemente do que a imprensa especula, são amigas e que conversam muito. Será verdade toda essa história? E agora é hora de outro quadro bem bacana aqui do Drops da TV, é hora do saque do telespectador, que hoje traz três reclamações aqui dos leitores, de alguns dos leitores que participaram do nosso quadro. O Matheus Soares disse que a missora favorita dele é o SBT e afirmou Eu acho que o SBT errou ao colocar Rebelde à Noite, depois de Chiquititas. Ele tinha que colocar na hora da Malhação. Malhação? Tá chata. Também teve a opinião do Vinícius, que disse que a missora favorita dele é a Record, e ele afirmou A Record deveria tirar o programa da tarde do ar e colocar um programa mais criativo e produtivo. O Eliseu disse que a missora favorita dele é a Globo e afirmou A sessão da tarde tem que acabar, eu não aguento mais aquelas reprises de filmes. Uma boa ideia é colocar no lugar seriados infantos juvenis. Esse foi o saque do telespectador. E na Record, uma das preocupações da vez é em relação ao programa O Aprendiz comandado por Roberto Justus. O programa vem marcando a pior audiência de todas as temporadas. A sacada da emissora da vez era trazer o Roberto Justus, que ficou afastado do programa, entregou o reality para o João Dória, mas parece que não surtiu efeito. O programa está sendo exibido muito tarde, vem marcando só 25 pontos de audiência e ficando atrás do SBT. Nem vem aí causando o barulho que a emissora esperava em relação à volta de Roberto. O programa é bacana, mas tem sido exibido muito tarde, segundo alguns telespectadores. Bom, e esse foi o Drops da TV dessa semana. A gente volta na semana que vem, mas não esqueça, curta os nossos perfis aí nas redes sociais e fique por dentro das últimas notícias no TV Foto. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê. Tchau! 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 Tchau!